O programa ESG que vai ser implantado na sua organização necessita de uma eficiente ferramenta de planejamento, a qual nós chamamos de Plano de Logística Sustentável, ou PLS. Desenvolvemos um método completo para a elaboração desse Plano de Logística Sustentável que alia as técnicas de planejamento ao conceito de alinhamento estratégico. E para que você possa aplicar esse método na sua organização, preparamos um curso completo que alia a teoria, a prática, a formulação das ações socioambientais que vão permitir que a sua organização fique alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável preconizados pela UMA. Eu sou Mário Vidiano, arquiteto, professor de Planejamento e Gestão de Projetos. Tenho 32 anos de experiência profissional na pesquisa e no desenvolvimento e na aplicação de métodos para a redução do impacto ambiental. Desenvolvei também o método para o PZC, Programa Zero Carbono, e para a UMA, Organizações Mais Absorção. Dois programas que ajudam as organizações a implantarem, por meio do Plano de Logística Sustentável, a política ESG com excelência. O curso se desenvolve por quatro módulos e 22 aulas. No módulo 1, a Gestão do Conhecimento, vamos tratar do estado da arte e vamos formular e estudar conceitos ligados ao ESG e ao Plano de Logística Sustentável. O módulo 2 mostra a estrutura do PLS. Vamos tratar das etapas do plano, os entes do plano, ideação e estudo preliminar, vamos falar sobre a comissão gestora, o inventário, o alinhamento estratégico, vamos mostrar o modelo do PLS, vamos falar sobre a apresentação do plano e a consequente aprovação, vamos mostrar a matriz de objetivos, falar sobre viabilidade e apresentar os eixos temáticos. O módulo 3 fala sobre gestão e manutenção. Vamos apresentar uma teoria sobre a gestão de planos e projetos, vamos mostrar a implantação das ações do plano, o monitoramento, a avaliação de resultados e o relatório com a consequente reedição do plano. O módulo 4 eu chamo de o plano vivo. Nós vamos falar sobre os dois programas, Programa Zero Carbono e Organizações Mais Absorção, e vamos finalizar falando de inovação e do conceito do plano vivo. No nosso curso, os alunos terão uma assessoria completa por meio de e-mail, telefone e mensagens no WhatsApp. Preparamos também um material didático físico que vai ser enviado por meio do SEDEX para a residência dos alunos e vai ajudar o desenvolvimento e o aprendizado com as aulas que estão postadas na plataforma. Cada uma das 22 aulas terá uma tarefa prática e nós planejamos essas tarefas para que, ao final do curso, os alunos tenham um esboço do plano de logística sustentável de sua organização. Acredito que podemos transformar nossas organizações, tornando-as mais eficientes, além de lucrativas e, ao mesmo tempo, mais econômicas e sustentáveis.